de São Pio e da Virgem Maria, que lhe amava com todo o coração. Abençoe-se a Deus Santa Poderosa. No vosso trabalho, prossegue-me, em vós pessoalmente, nas vossas famílias, e, quando o Padre Pio deixou para vocês, ou a lembrança, a mensagem que também é minha, e quero fazer a minha, a Mãe, amemos Nossa Senhora, se queremos garantida a nossa salvação. É o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo desce sobre vós, vossas famílias, toda juventude permanece para sempre. Amém. Obrigado, Padre. Muito obrigado. Obrigado. Padre, nós vamos voltar a colocar o nome do Senhor nas nossas orações, viu? Mas dá tudo certo. Mas o Senhor disse, o Senhor não tem que ter dúvida mais. Se o Senhor está em dúvida, nós estaríamos mais preocupados. Amém. Amém, amém.